Você tá beijando por livre e espontânea, vingando, só pra me atingir Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no Youtube Já me falou, te amo e hoje me trata como ninguém F-250, Alabama, Abel Vox, Misha, El Nunes Você tá vivendo eu detonando essa garrafa, vizem na rua hoje só pra passar raiva Ali eu vi que eu perdi solução, voltei pra minha casa Ah, sua sede era tanta pra me machucar, que me esperou te olhar Você tava com água na boca pra me ver chorar Ah, você usou sua língua pra me acertar, acertou, tá contente Fingiu que o beijo era bom mesmo, batendo bem Ai, ai, ai Opa, o tratamento é bom mesmo, batendo Você tá vivendo eu detonando essa garrafa, vizem na rua hoje só pra passar raiva Ali eu vi que eu perdi solução, voltei pra minha casa Ah, sua sede era tanta pra me machucar, que me esperou te olhar Você tava com água na boca pra me ver chorar Ah, você usou sua língua pra me acertar, acertou, tá contente Fingiu que o beijo era bom mesmo, batendo bem Ah, você usou sua língua pra me acertar, acertou, tá contente Fingiu que o beijo era bom mesmo, batendo bem Ah, você usou sua língua pra me acertar, acertou, tá contente Fingiu que o beijo era bom mesmo, batendo bem Ai, ai, ai F-250, Alabama, Abel Fox E some no meio da fumaça Censuraliza beijando a taça A porta um píri no capítulo da casa Mas dá um golpe Me envolve Do seu esquema criminoso E seu beijo É gatilho Pra eu me prender de novo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Chega a ser maldade o que ela faz comigo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Tá perdido nele Se perde comigo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Pega a ser maldade o que ela faz comigo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Se perde comigo E pra cantar com a gente Deve me coro A rua ao fim A rua ao fim A rua ao fim Do seu esquema criminoso O seu beijo É gatilho Pra eu me prender de novo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Chega a ser maldade o que ela faz comigo Ela tem cheiro de problema Gosto do perigo Tá perdido nele Se perde comigo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Chega a ser maldade o que ela faz comigo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Tá perdido nele Se perde comigo E o E o E o E o Direto em Edir Vitor E o E o E o E o E o E o E o E o E o Cê tá doido, rapaz, hein? Sucesso, essa música boa demais, viu? F250A Alabama Alabama Bum, 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 bum Bum, 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 bum Ishael Nunes Eu me empurrei um beijo, coração abaixo Entre goles e tragos eu fiz um estrago E responsavelmente eu abandonei a gente Consciência pesada não deixou seguir em frente Eu terminei, mal terminado Hoje eu voltei cedo da rua Dotei que minha boca é incapaz de esquecer a sua Eu terminei, mal terminado Achei que eu não sentia mais nada Cê tá muito presente na minha sala de atrasada Eu terminei, mal terminado Foi mal terminado F250, Alabama Eu me empurrei um beijo, coração abaixo Entre goles e tragos eu fiz um estrago E responsavelmente eu abandonei a gente Consciência pesada não deixou seguir em frente Eu terminei, mal terminado Hoje eu voltei cedo da rua Dotei que minha boca é incapaz de esquecer a sua Eu terminei, mal terminado Achei que eu não sentia mais nada Cê tá muito presente na minha sala de atrasada Eu terminei, mal terminado E será que a saudade já te perguntou de mim? É que 250, Alabama, até o Vox Que a sua vontade ainda tem sim É que na sua porta está sobrando sorriso Tá bebendo e vivendo num grau infinito Mas será que tem verdade nisso? Fora dos histórios, cê tá bem ou não tá? Se não tiver Fora dos histórios, cê tá bem ou não? Me manioque o print do seu coração Fora dos histórios, cê tá bem ou não tá? Se não tiver Fora dos histórios, cê tá bem ou não? Me manioque o print do seu coração Henrique, e fora dos histórios, cê tá bem ou não tá? Ai, meu Deus É que na sua porta está sobrando sorriso Tá bebendo e vivendo num grau infinito Mas será que tem verdade nisso? Fora dos histórios, cê tá bem ou não tá? É 250, alabama, até o Vox Fora dos histórios, cê tá bem ou não? Me manioque o print do seu coração Fora dos histórios, cê tá bem ou não tá? Se não tiver Fora dos histórios, cê tá bem ou não? Fora dos histórios, cê tá bem ou não? Me manioque o print do seu coração Me manioque o print do seu coração Me manioque o print do seu coração Se não tiver falta Se não tiver falta F-250, alabama, até o Vox Que estrago é esse que seu beijo fez Em mim Nem vou peraí eu me distraí Ei, peraí Deixa eu calcular esse risco de... É o Nunes Cê nem perguntou o meu nome não Sabe de onde eu vim e nem pra onde eu vou E já me arranhou e já me puxou Quer sair daqui pra fazer amor Imagina só você na minha cama pelada Cê se beija ferro com tudo Imagina acertada Imagina a gente varando essa madrugada Cê se beija ferro com tudo Imagina acertada Que estrago é esse que seu beijo fez Em mim Me envolverá eu me distraí Ei, peraí Deixa eu calcular esse risco de... É o Nunes Cê nem perguntou o meu nome não Sabe de onde eu vim e nem pra onde eu vou E já me arranhou e já me puxou Quer sair daqui pra fazer amor Imagina só você na minha cama pelada Cê se beija ferro com tudo Imagina acertada Imagina a gente varando essa madrugada Cê se beija ferro com tudo Imagina acertada Imagina só você na minha cama Cê se beija ferro com tudo Imagina sentada Imagina a gente varando essa madrugada Cê se beija ferro com tudo Imagina acertada F-250 Alabama Abel Vox Meio amor Misha El Nunes Ninguém merece isso Viver fingindo libido Errei Eu errei feio, mas não errei sozinha Cê não é santo e eu não sou coitadinha Essa conta a gente vai rachar no meio Cê vacilou e eu só continuei Errei Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% a culpa é minha 50% a culpa é sua Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% a culpa é minha 50% a culpa é sua O mal amado quando vê uma cerca Pula Ô Marília, e as puladas de cerca, amiguinha? Tá como? Ei, Nayara, aí cê me complica, minha filha Errei Eu errei feio, mas não errei sozinha Cê não é santo e eu não sou coitadinha Essa conta a gente vai rachar no meio Cê vacilou e eu só continuei Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% a culpa é culpa minha 50% a culpa é culpa sua Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% a culpa é minha 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 50% a culpa é sua 50% a culpa é minha 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 E o que eu fiz não tem perdão, se você me perdoasse, eu ia te chamar de louca Mas aqui o que me faço até seu carro, a uns 13km até um bar lotado Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube Porque eu fui o pior dos piores, veja a cara em mim este stories Faz essa raiva virar coisa de algum beijo, faz eu sofrer que eu mereço Porque eu fui o pior dos piores, veja a cara em mim este stories Faz eu quebrar meu celular de raiva, faz eu me sentir um lixo que ninguém cata Vai, não volta É Zé Beto e Cristiano, rapaz! Mais aqui uns 15 passos até seu carro, a uns 13km até um bar lotado A uns 3, 4, 5 ou 6 copos virados, pega na minha cara o tanto que eu fui otário Porque eu fui o pior dos piores, veja a cara em mim este stories Faz essa raiva virar coisa de algum beijo, faz eu sofrer que eu mereço Porque eu fui o pior dos piores, veja a cara em mim este stories Faz eu quebrar meu celular de raiva, faz eu me sentir um lixo que ninguém cata Vai, 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 vai Vai, não volta F-250 Alabama Até o Vox A gente tem brigado tanto Michel Nunes Tá virando até rotina Reclama da frieza E o outro da bebida E quando a luz do quarto apaga já não sai faísca Se não acende o nosso fogo, nada mais combina Vai que numa hora dessas Eu te perco e não me arrependa Dessas crises que você viveu Vai que numa hora dessas Meus defeitos vão virar saudade E a saudade encontra outro peito E eu que deixo de ser imperfeito Vai que numa hora dessas Eu te perco e não me arrependa Dessas crises que você viveu Vai que numa hora dessas Meus defeitos vão virar saudade E a saudade encontra outro peito E eu que deixo de ser imperfeito Vai que numa hora dessas Eu te perco e não me arrependa Dessas crises que você viveu Vai que numa hora dessas Meus defeitos vão virar saudade E a saudade encontra outro peito E eu que deixo de ser imperfeito E eu que deixo de ser imperfeito Vai que... Vai que... Aí que o vagabundo chora A gente já sumido com os fatos Não apaguei dos apagados É o Nunes E acordei com gritos extintos Vagabundo e safado E eu que deixo de ser imperfeito Aí que o vagabundo Aí que o vagabundo implora Pra ficar enquanto sai chutado do portão Pegando celular quebrado Que ela jogou no chão O celular vai ter conserto Mas a gente não Vestido Já mora na burro Aí até Guilherme Pergunto chora, bebê Sombo dessa casa Agora você não tem honra Tá sujando a nossa cama com sua adisona Volta para suas putaria Vai dormir com as nega da sua galeria Ai, 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 ai Aí que o vagabundo chora Aí que o vagabundo implora Pra ficar enquanto sai chutado do portão Pegando celular quebrado que ela jogou no chão Aí que o vagabundo chora Aí que o vagabundo implora Chutado do portão Pegando celular quebrado que ela jogou no chão O celular vai ter conceito Só vocês, só vocês, só vocês Aí que o vagabundo É 250, Alabama Abel Fox Pra ficar enquanto sai chutado do portão Pegando celular quebrado que ela jogou E o vagabundo chora E o vagabundo implora Pra ficar enquanto sai chutado do portão Pegando celular quebrado que ela jogou no chão O celular vai ter conceito Mas a gente não Perceba, vagabundo Faz barulho, calda F-250, Alabama Abel Fox Mishael Nunes Tem gente que mente e nem sente Quem sente paga por essa maldade Por isso você tá descrente E eu não te convenço que sou de verdade Como é que ele fala que ama e faz O que faz Quem ama não mente e não engana Não tira a paz Tem quem não quis nada Com nada quis acreditar E eu que quero tudo com tudo Você vem duvidar Banalizaram O eu te amo Tem gente que não sente Que tá falando Eu sei que você andou Acreditando Banalizaram Eu te amo Agora qualquer boca quer dizer O que sou eu que sinto por você Será que pra te convencer Eu vou ser o inventor Da palavra que substitui a palavra Amor Tem gente que mente e nem sente Quem sente paga por essa maldade Por isso você tá descrente E eu não te convenço que sou de verdade Como é que ele fala que ama e faz O que faz Quem ama não mente e não engana Não tira a paz Tem quem não quis nada Com nada quis acreditar E eu que quero tudo com tudo Você vem duvidar Banalizaram O eu te amo Tem gente que não sente Que tá falando Eu sei que você andou Acreditando Banalizaram Galera do Som Automotivo O seu canal de música No YouTube Agora qualquer boca quer dizer O que sou eu que sinto por você Será que pra te convencer Será que pra te convencer Eu vou ser o inventor Da palavra que substitui a palavra Amor Segue tudo que eu vou te falar Segue tudo que eu vou te falar Pra gente não correr Apaga a nossa conversa e fotos A tempo dele não ver É o Nunes E ainda cruza os dedos Pra notificação não descer E tiro o nome da frente Pra não ter nome no meu contato Esse lance de pôr o nome de amiga Já tá manjado Não quero te perder Tenha cuidado Até eu deixar de ser o seu pecado Aqui você beija Lá só troca a saliva Aqui você faz o meu lençol suave Lá você malgasta uma caloria Amor da sua vida Assim ele é chamado Mas o melhor amor da sua vida Você faz no meu quarto Aqui você beija Lá só troca a saliva Lá você faz o meu lençol suave Lá você malgasta uma caloria Amor da sua vida Assim ele é chamado Mas o melhor amor da sua vida Você faz no meu quarto F-250 A Obama É o Fox Apaga a nossa conversa E fotos a tempo dele não ver E ainda cruza os dedos Pra notificação não descer E tiro o nome da frente Pra não ter nome no meu contato Esse lance de pôr o nome De amiga já tá manjado Não quero te perder Tenha cuidado Oh, até eu deixar de ser o seu pecado Aqui você beija Toda essa vida Assim ele é chamado Mas o melhor amor da sua vida Você faz no meu quarto Apaga a nossa conversa Não basta o tanto que eu já perdi É que tem boca Que não virá passado Sentimento velho Que não dá chance Pra um novo E aquele sume da minha vida Que por ela foi falado Que por ela foi falado Entrou no ouvido E saiu no outro É só beber É só beber E o grau bater É só beber Gatilho pra ligar Pra você Chamar, chamar Não atender Gatilho pra sofrer Meu gatilho é você É pra ouvir É pra ouvir Tomando uma F-250 Alabama Até o fundo É que tem boca Que não virá passado Sentimento velho Que não dá chance Pra um novo E aquele sume Da minha vida Que por ela foi falado Entrou no ouvido E saiu no outro É só beber E o grau bater Gatilho pra ligar Pra você Chamar, chamar Não atender Gatilho pra sofrer É só beber E o grau bater Como é que é? Chama, chamar Não atender Gatilho pra sofrer Gatilho pra sofrer Meu gatilho é você Valeu! Valeu! Sempre um pra te F-250 F-250 É o Fox Mishael Nunes Mishael Nunes Toda vez é assim Sai toda arrumada E volta com salto O coração na boca O maquiagem e borrada Vai e fala pra mim Preciso ser amada Preciso ser amada Mas vive na boca Da noite Beijando Suas bocas erradas Cara a cara E comigo E dizendo que não Acha o cara Sou esse ser humano Que tem Eu te amo Que tava faltando Na vida sua Larga essa rua E esse ser humano Que tá se humilhando E a divertimento Não só te ver Nua Larga essa rua Não sou eu Falando na verdade É o amor Tanto um tapa Na cara Da nossa amizade Toda vez é assim Sai toda arrumada E volta com salto O coração na mão Maquiagem e borrada Aí fala pra mim Preciso ser amada Mas vive na boca Da noite Beijando Suas bocas erradas Cara a cara E comigo É F-250 Alabama Abel For esse ser humano Que tem Eu te amo Que tava faltando Na vida sua E esse ser humano Que tá se humilhando Quer te ver de branco No sol te ver No ar Que tá se humilhando Que tá se humilhando O seu canal O seu canal de música No YouTube F-250 F-250 Abel Fox Eu tô pronto pra responder Foi ela Foi ela me falar Mas acabei Mas acabei fazendo amor Forças pra descer Pro que é que eu vou Pro que é que eu vou falar Pro que é que eu vou falar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Não sei onde isso vai parar Não sei onde isso vai parar Mas não dou conta de parar F-250 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 Vamos à programação normal O teco, balada e tchau Precisa mais nada Prefiro as inchar O queca das minhas ressaca Abriu mais uma, não sinto mais nada Aí chega alguém na minha vida Tesourando as minhas pingas Mal chegou, já quer sentar na janelinha Aí complica Voltamos à programação normal O teco, balada e tchau Precisa mais nada Prefiro as inchar O queca das minhas ressaca Voltamos à programação normal O teco, balada e tchau Precisa mais nada Prefiro as inchar O queca das minhas ressaca Abriu mais uma, não sinto mais nada Abriu mais uma, não sinto mais nada F-250 F-250 Eu fiz tudo pra sua cara, eu saí perfumado, arrumado e você nada Nem perguntou com quem eu tava, nem que horas eu voltava Tudo que eu fui fazer, eu queria com você Quem tá mais errado, quem traiu ou quem deixou abandonado Quem não cuidou ou quem precisou de cuidado Quem foi frio ou quem foi fraco Quem tá mais errado, quem traiu ou quem deixou abandonado Quem não cuidou ou quem precisou de cuidado Nessa história, qual dos dois é mais culpado? Eu fiz tudo pra sua cara, eu saí perfumado, arrumado e você nada Nem perguntou com quem eu tava, nem que horas eu voltava Tudo que eu fui fazer, eu queria com você Quem tá mais errado, quem traiu ou quem deixou abandonado Quem não cuidou ou quem precisou de cuidado Quem foi frio ou quem foi fraco Quem tá mais errado, quem tá mais errado Quem traiu ou quem deixou abandonado Quem não cuidou ou quem precisou de cuidado Nessa história, qual dos dois é mais culpado? Nessa história, qual dos dois é mais culpado? Ah, se os vídeos caseiros da gente Basasse pro mundo, imagina a inveja que ia causar Ah, é tanto pra interessante Que eu não tô preparado pra ficar famoso É melhor apagar, apagar não Gente safada que paga de santo É o que mais tem na rua Quem tem cara não vê a loucura E na moral Eu vou, eu vou caguetar geral Tá ligado aquela mina que parece a santinha do rolê? Tá intimidade pra ver Tá intimidade pra ver Tá ligado aquela mina que tem cara de quem não sabe fazer? Tá intimidade pra ver Tá intimidade pra ver Tá ligado aquela mina que parece a santinha do rolê? Tá intimidade pra ver Tá intimidade pra ver Tá ligado aquela mina que tem cara de quem não sabe fazer Tá intimidade pra ver, tá intimidade Deixar ela beber, 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 beber Deixar ela beber Apaga não, gente sapada que paga de santa É o que mais tem na rua Me declara não ver a altura inamoral Eu vou, eu vou pra goeta geral É o que mais tem na rua Tá ligado aquela mina que parece a santinha do rolê Tá intimidade pra ver, tá intimidade pra ver Tá ligado aquela mina que tem cara de quem não sabe fazer Tá intimidade pra ver, tá intimidade pra ver Tá ligado aquela mina que parece a santinha do rolê Tá intimidade pra ver, tá intimidade pra ver Tá ligado aquela mina que tem cara de quem não sabe fazer Tá intimidade pra ver, tá intimidade Deixa ela beber, deixa ela beber Deixa ela beber Tá intimidade pra ver, tá intimidade Deixa ela beber Eu sei que acabou Deixa ela beber É o Nunes Recentemente a gente Só não vejo outra boca no mesmo ambiente Solta a mão, bugulando Se passar a minha frente Se não vou dar brinco E aí você vai ver Respeita a minha saudade Que eu respeito você Deixa eu Sofrer em paz Não me faz beber mais Eu não te procuro mais Só deixa eu Sofrer em paz Deixa eu Sofrer em paz Não me faz beber mais Não me faz beber mais Eu não te procuro mais Só deixa eu Sofrer em paz É V250 Alabama Abel Fox Só não vejo outra boca no mesmo ambiente Solta a mão, bugulando Se passar na minha frente Se não vou dar brinco E aí você vai ver Respeita a minha saudade Não me faz beber mais Que eu respeito você Só deixa eu Sofrer em paz Mais dois É V250 Alabama Abel Fox Eu tô falando sério Eu não quero te iludir Mas eu preciso te falar um pouco Você já viu na sua vida Um solteiro livre Desimpedido Querer beijar só uma boca Sair pro mesmo lugar Que você é complicado É cada beijinho no rosto É cada fornado O que é que é? Nós dois tão perguntando o tempo todo Acima do esquema E um pouco abaixo do namoro O nome diz É ficamento Quanto tá ficando E tem sentimento O nome diz É ficamento Tá ficando Tem ciúme E tem sentimento É uma sensação de tá solteira E namorando ao mesmo tempo É ficamento É uma sensação de tá curtindo E tá sofrendo ao mesmo tempo É ficamento O nome diz É ficamento Só cantar ficando E tem sentimento É aquela história, né? Tá e botar É de 250 Alabama É um fluxo Daqui você é complicado É cada beijinho no rosto É cada fornado O que é que é? Nós dois tão perguntando o tempo todo Acima do esquema E um pouco abaixo do namoro O que é? O nome diz É ficamento Quando tá ficando E tem sentimento O nome diz É ficamento Tá ficando Tem ciúme E tem sentimento É uma sensação de tá solteira E namorando ao mesmo tempo É ficamento É uma sensação de tá curtindo E tá sofrendo ao mesmo tempo É ficamento O nome diz É ficamento Quando tá ficando E tem sentimento O nome diz É ficamento O nome diz É ficamento É ficamento É ficamento É ficamento É ficamento Claro pra mim O nome diz É ficamento É ficamento Tá ficamento É ficamento É ficamento É ficamento Seu plano Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito É ficamento É ficamento Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Que pena A rainha É ficamento Música É ficamento F-250 Alabama A Bell Vox Misha É um mês É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema Sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo Só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida Mas bem que eu queria É que o seu perfil de querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganado E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada Você gosta de ser enganado E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida Mas bem que eu queria É que o seu perfil de querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganado E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganado E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Galera do som, alto motivo O seu canal de musica Desculpa não ser esse cara 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 Desculpa não ser essa coisa Tchau.